Galera antes de tudo não deixe de se inscrever mano, acompanhar todos os vídeos aí, tô postando com bastante frequência Somos mais de mil inscritos já aí, como vocês podem ver, é só meter o cliquinho e mandar um clique no sininho e é nóis Fala galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo Gamer da Roca aqui Trazendo um vídeo bosta aqui novamente e novamente agradecendo aí mano, mil inscritos, valeu é nóis Foi difícil, foi duro, mas deu tudo certo Ah não, vou até tirar esse pintinho daqui velho, não dá, calma aí E aí eu voltei Então galera, chegamos aos mil inscritos e a toa eu vou gravar esse vídeo aqui Pra não deixar o canal ficar muito vago também e tal Tem outro vídeo também que eu vou postar aí, tá aqui no grau aí Tudo seguindo aí como fica negado E aqui eu vou pegar alguns momentos Bs também, algumas zoeiras, algumas coisas aqui que eu vou fazer aqui Porque nessa tá ligado Porque aqui o cara é louco Parada é louco Parada é louco Esse cara que tá vindo aqui, ó, vai muito vindo Não adianta Olha lá pra você ver Vou deixar ele pegar aquela casa lá porque ele, né, tô com dó dele Aham Tadinho A internet também já tá com, já tá no grau Que merda, hein Deixa eu ter minha escopetinha, minha sui Agora falta só um mini Ah, meu consagrado Você não tá entendendo como é que funciona o bagulho aqui, né Você não tá entendendo, é que o bagulho aqui funciona é violência Desse jeito, entendeu É que o bagulho aqui Oh, Jesus O bagulho, bagulho E o bagulho É que nem tá entendendo, né É que nem me deixou É que nem fiz Eu já fiz Então, eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz Eu já fiz Vai, tá? Vai! Ah, vai tomando... Nossa, velho! Vai, tá? 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 Vou meter um pau por cá. É na roça. Passar vassouram na roça. Falso finado aí. Aí só falta não pegar arma e morrer. Ah, não, velho. Ah, meu Deus do céu, meu Deus do céu, Jesus amado. Ai, que diabo. Vou morrer. Já morri.